Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Isabela Cardoso do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Seja bem-vinda professora. Muito obrigada, fico muito contente de poder conversar aqui com você. A professora Isabela, ela tem uma formação multidisciplinar em filosofia, mas também em letras e é professora justamente de literatura latina, língua e literatura latina na Unicamp com uma ampla experiência internacional, em particular na Alemanha. E o tema que nós vamos desenvolver hoje é um tema que acho que muita gente nem sabe exatamente que existe que é o tema do teatro romano. Então eu gostaria de fazer uma pergunta inicial que é justamente essa. O teatro, o que é o teatro romano? Então, o que a gente sabe do teatro romano é que havia, desde que Roma é Roma, manifestações cênicas, improvisadas, algumas chamadas de mimo, outras chamadas de comédia telana. Então eram manifestações cênicas que ocorriam, ao que parece, durante festivais em Roma, não só em Roma em si, como em várias cidades da Itália. Mas nada disso ficou propriamente desse teatro que era improvisado, em que se usavam certamente máscaras, no caso da comédia telana, máscaras com tipos definidos. E havia esse mimo, era sem máscaras e possivelmente tratava de temas mais amplos, temas mesmo mais obscenos, é o que nos contam os historiadores antigos. Nada disso nós temos, como eu disse, registro da sua forma mais antiga. E sim, nós vamos ter o teatro romano a partir do século III a.C., que é quando surgem as adaptações do teatro grego. Então nós vamos ter tragédias, comédias e, sobretudo, esses dois gêneros. Temos, dessa época, nós temos textos escritos. Que chegaram até nós. Que chegaram até nós, escritos. Agora, essa primeira fase ainda, digamos assim, pré-histórica, que não temos evidências, pelo que você falou, então, se eram festivais, eram festas, eram atividades populares, esse primeiro teatro era uma coisa ligada, assim, que nós poderíamos dizer, à manifestação popular? Manifestação popular, sem dúvida. E, segundo alguns historiadores, como Tito Livio, na fundação da cidade romana, e como Virgílio, que é um poeta, e também Horácio, numa carta a Augusto, eles tocam na... esses historiadores falam dessa origem do teatro romano como ligada a uma certa religiosidade. Só que, com o tempo, eu tenho percebido, isso foi o que eu sempre ensinei em sala de aula. Aí a gente vai se aprofundando nos textos, no modo como esses textos falam do nascimento do teatro romano, isso é uma pesquisa a que eu tenho me dedicado mais atualmente, e a gente vê que há um certo questionamento do caráter religioso mesmo do início do teatro em Roma. Mas, sim, a princípio eram ligados, sim, à religiosidade, e aconteciam, é claro, a partir de uma certa época, em jogos anuais, nos Ludi, né, Ludi Skainik, os jogos cênicos dedicados a diversas divindades. Então, essa primeira fase, digamos, bem... ao mesmo tempo ligada à religião, popular, muita coisa engraçada, como você mencionou aí. Sim. Depois, sobre esse... quando do contato com os gregos, que é o que nos chegou já, o teatro propriamente latino, como é que ele se modificou, quais são as características desse já que nós conhecemos melhor? Sim, é uma pergunta bem interessante. Bom, alguns aspectos em relação... o que a gente tem hoje do teatro romano? O que nos sobrou, né? São fragmentos desse primeiro século III a.C., depois, 21 comédias escritas por Plauto, alguns fragmentos de outros autores menores, que vêm depois, seis comédias de Terêncio, depois nós temos um amplo espaço e vamos ter realmente um corpus, né, um conjunto de textos significativos de tragédias do século I d.C., que são as tragédias de Sêneca. Então, é esse o material que a gente tem para comparar com o teatro grego que restou da época clássica, né, e da época helenística. O que a gente, comparando, então, esse material, o que a gente vê? A gente vê uma predominância, uma preferência pela musicalidade, um incremento da musicalidade, no caso de Plauto, né, versos que certamente eram escritos, pelo que a gente infere da métrica, né, para ser cantados. A gente tem isso no teatro grego, de Menandro, por exemplo, que é o modelo para Plauto, né, mas em Plauto, muito mais. A gente tem poucas possibilidades de comparar, por exemplo, Plauto e Menandro, mas o que nos restou nos permite ver que o Plauto, por exemplo, aumenta as cenas de desencontro, de equívoco, de confusões. Aumenta a confusão. Aumenta a confusão, diminui a moralidade. Já o Terêncio, depois, vai, se tende a pensar, porque a gente também não tem os modelos, mas pelo mínimo que se pode comparar, assim, teria mantido um pouco mais uma preocupação com questões morais. Não é que ele seja moralista, mas ele trata de questões de um modo mais sensível, né. Então, Plauto ficaria mais engraçado, mas não, e o Menandro, à primeira vista, também mais sensível, né. A tragédia grega, só para pensar, então, a gente falou da comédia, né, que é dessa, o que nos restou é dessa época chamada arcaica da civilização romana. Já a tragédia, o que a gente pode comparar, a gente tem que falar da tragédia de Sêneca, né, do século I d.C., já, portanto, época imperial. É muito interessante, já tem características, a gente vai chamar de romana, porque é o que a gente tem de tragédia romana, mas é muito demais expressivo, né, fora os fragmentos. É muito interessante a gente notar o quanto que o Sêneca incrementa situações também exageradas, né, situações, mesmo o que a gente considera, hoje em dia, grotescas, né, sacrifícios no palco, fantasmas, né, uma linguagem mais pesada, mais frequentemente pesada. Houve até quem pensasse, e há uma discussão hoje em dia, que as tragédias de Sêneca nem seriam feitas para o palco, tal é o poder da palavra, para serem lidas, é uma grande discussão.